A CIDADE NO BRASIL Minha mulher não deixa não Ei, no meu fosquinha Vamos sair Numa central de Deixandro toca lá E aí, lá em Papi Tem cabeça de galvéia Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não Faço não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não Faço não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Minha mulher não deixa não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não Vou não, quero não Faço não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Minha mulher não deixa 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 não A CIDADE NO BRASIL